Continuando a série de vídeos aqui, acompanhando tudo que tá rolando lá no Rock in Rio, os shows mais falados e mais esperados, hoje a gente vai ver o mestre em ação, Djavan, ao vivo no palco mundo. Roda a vinheta aí. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, novamente, react, vídeo extra, pra acompanhar essa aula que chama-se Djavan, no auge dos seus 73 anos de idade, fazendo um baita de um show, um verdadeiro espetáculo lá no Rock in Rio. Show esse que ele se preparou pra caramba, que ele ensaiou muito, trouxe novos arranjos, novas texturas pras músicas. A gente vai acompanhar aqui ele cantando Lilás, show que rolou hoje, hein? Hoje, no dia que eu tô gravando, obviamente, o vídeo dia 10. Vamos ver, Djavan ao vivo cantando Lilás. Legal ver que esse tipo de artista tem uma obra imortal, tem um legado que é inquestionável, que vai ficar aí, vai passar 50, 100 anos, a gente vai estar falando no que o Djavan fez, na obra completa do Djavan. Quem conhece sabe que é um negócio absurdo, né? Sabe que pra músico, pra admiradores de música, pra quem gosta de música mais pop, tem pra todos os gostos. O Djavan é um dos maiores gênios da história da música brasileira, uma das minhas maiores referências. E é legal ver ali aparecer uma menina jovem, né? De uma outra geração, que tá curtindo, que conhece o som, que se conecta com a arte do Djavan. Isso aí é fantástico. E deixa aquele fiozinho de esperança, né? Aquele mesmo que eu falei lá na DSJ, que a música ainda tem espaço e que a gente, aos poucos, consegue recolocar tudo nos seus devidos trilhos. Vamos lá, continuar vendo o Djavan, senão me desembesta falar bem aqui. Enfim, queria deixar bem claro que isso aqui é muito mais um momento de apreciação musical do que de um react técnico, pra gente ficar pegando nota a nota. O Djavan é um artista tão fora da curva, de legado tão absurdo, que ele podia errar tudo aqui, cantar em outro tom, que ele é muito maior do que qualquer detalhe que a gente possa apontar, ou que a gente possa notar tecnicamente. O Djavan é compositor, instrumentista, cantor, arranjador. É um negócio, assim, realmente fora de sério. A gente percebeu uma notinha ou outra ali que não tava exatamente cravado, mas é tão legal ver o Djavan no alto dos seus 73 anos de idade, em plena atividade, tocando no Rock in Rio, realizando uma vontade que ele tinha. Ele se preparou pra caramba pra esse momento. Vários ensaios. Inclusive, ele ensaiou, o pessoal da parte técnica, ensaiou com a mesma console que eles estavam usando lá no dia já, pra parte dos fones ficar exatamente igual, regulada, confortável pra todo mundo. Isso aí é uma aula pra gente. Ó, legal. E outro detalhe legal, olha, artistas de outra geração. A Luísa já comentei aqui no canal, já fiz vídeo. Vou trazer também a apresentação dela. Não sei se eu vou soltar o Djavan antes ou depois, mas enfim, se vocês já assistiram também, desconsiderem. É uma artista de outra geração que manda muito bem, a Luísa canta bem, tem alguns problemas aí no meio do caminho, que eu já falei várias vezes aqui. Mas é legal demais ver que as pessoas têm o Djavan como uma referência, cara. Por um momento, eu comecei a me perguntar, falei, gente, o que que tá acontecendo que esses caras estão sumindo, né? Dificilmente surgirá outro Djavan, outros Djavans. Então, vê que essa galera da nova geração, que também faz um som legal, tá ali pra aprender, tá ali pra curtir esse som. É um momento único, né? Quem teve a oportunidade de assistir esse show ao vivo, realmente ficou com registro histórico aí na memória e também no celular, muito provavelmente. Limpo, todo mundo tocando junto, né? Pô, é, dá até desânimo de falar umas coisas, mas eu acompanhei, eu não acompanhei todos os shows, né? Não tô acompanhando todos os shows do Rock in Rio, tô vendo muita coisa que vocês me pedem, mas eu vi artista que não levou nenhum músico pra fazer o show. Foi só o artista e o playback, cara. Pô, tudo bem, a gente respeita, mas... Parece, às vezes, que a essência da música vai se perdendo, né? Música é isso aqui, a música tem que pulsar um monte de gente colocando energia. Perdão. Um monte de gente colocando energia em cima da mesma coisa, né? Da arte ali. Música é isso, é essa pulsação conjunta, é isso que traz essa vibe, essa energia que passa emoção, que se conecta com as pessoas. Os caras vão lá com playback, velho. Cantando com autotune ligado no canal da voz. Tudo bem, eu entendo a característica do som, beleza, eu respeito. Mas eu acho que isso aqui que o Rock in Rio fez, o pessoal da direção fez de colocar o Djavan no palco mundo, foi uma excelente decisão. Porque você equipara isso aqui com outras coisas que também merecem respeito, também merecem seu espaço, que também tem seu grande público. Mas a minha briga, entre aspas, sempre, é para que essas coisas se equiparem, para que o Djavan tenha o mesmo espaço de exposição do que outros artistas de outras gerações mais jovens, que fazem um som mais moderno, legal também. Isso aqui, para mim, foi sensacional. Ontem eu reclamei que a Jessie J deveria estar no palco mundo, né? Mas estava no Sunset. Hoje eu parabenizo todos os responsáveis por colocar o Djavan aqui no lugar que ele realmente merece. Vamos lá, seguindo. Parece que o Djavan está um pouquinho acima na afinação, né? Como eu falei, isso aqui não faz a menor diferença nesse caso, porque o Djavan pode cantar do jeito que ele quiser. Mas só retratando o fato, como eu sempre faço aqui, de ver o Djavan aqui no palco mundo. Fiquei muito feliz de ver a galera cantando junto com ele, de ver todo mundo vibrando ali na mesma energia. E muito feliz de ver a Luísa Sons ali, muito feliz de ver... Eu vi no Instagram também, inclusive do próprio Djavan. Gente de todo tipo, públicos de todas as idades, de todos os estilos musicais assistindo ali e realmente reverenciando um dos grandes mestres da música brasileira, que é o Djavan, com um dos maiores legados como compostor, como cantor. E realmente merece tudo isso e muito mais. E a gente espera ver... Continuar vendo o Djavan em plena atividade por muito mais tempo. Porque isso aí faz toda a diferença para a nossa música. Certo? Então é isso, pessoal. Vamos continuar assistindo aqui as coisas do Rock in Rio que vocês estão me pedindo. Às vezes eu não consigo assistir o show inteiro, né? Logicamente. Mas pego aqui alguns trechos, tento entender tudo o que aconteceu e trazer para vocês da melhor forma. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se assistiu até aqui e gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe sua opinião, porque ela é muito importante. E também se inscreve no canal, porque ajuda bastante. Valeu, até o próximo vídeo. E aí